Fala, Cirmes da Ká! Tudo bom? Sejam bem-vindos e sem mais delongas, estou aqui com a Scarlett. Ela está se alimentando no momento com essa roupa maravilhosa, bem menininha, bem bonitinha com essa sainha. Porque hoje está um dia de primavera, está agradável o tempo. E hoje o que eu pretendo fazer? Preciso fazer os negócios da faculdade como sempre, gravar alguns vídeos, responder comentários e eu quero adotar uma gatinha, um gatinho para ela. Mas o que eu vou fazer? Eu não quero comprar animais, eu sou contra compras de animais. Porque o que mais tem na rua são animais que precisam que a gente adote, que precisam de cuidados. Então, para que comprar animal? Não gosto. Então, a gente vai em Brindeton Bay, procurar algum gatinho para a gente poder cuidar. Ah, Cá, mas por que gato? Porque é meu animal favorito e depois dá menos trabalho na vida e aqui no The Sims. Porque cachorro, a gente vai precisar passear com ele e tal. Melhor não. Olha, o chefe de Scarlett ficou feliz com o trabalho que ela fez de casa. Scarlett recebeu 300 simoleon. Vamos aqui, ficar em casa. Ela precisa fazer o que hoje? Tirar fotos? Tirar fotos de novo. Tá, tirar fotos com algo impressionante. Então, tá bom. E ela precisa arrumar a casa. Olha isso daqui. Tá um nojo, tá sujo. Mas depois ela arruma. Pedi para ela vir aqui, ó, colocar no seu Instagram essa foto aqui e esta foto aqui que ela tirou com o Rihão. Acho que eu já mandei, mas é bom para a gente ganhar fama. Ah, passou um dia desde que eu gravei aquele episódio, porque eu quis adiantar alguns processos. Então, ela está quase chegando à terceira estrela. Falta pouquíssimo. Talvez hoje a gente consiga. Mas vamos ver, né? Se vai ser hoje ou não. Pedi para ela ir no banheiro, fazer um xixi, para a gente poder viajar para Brindeton Bay e arrumar um animalzinho para a nossa Scar maravilhosa. Ela não está muito bonita com essa roupa? Ah, muito importante. Se você não deixou seu like ainda, já clica no gostei para não esquecer, porque isso é importante demais. Ah, cá, o like não serve para nada. Serve muito. Ajuda na divulgação do vídeo. Ajuda com o crescimento do canal. Me faz saber se você está gostando ou não desse vídeo. É muito importante de verdade. Então, só clicar no gostei e não esquecer, tá bom? Tá, Scarlet, vai tomar teu banho. São nove e cinquenta e cinco. Olha, está chegando o dia do amor e Scarlet recebeu três mil trezentos e trinta e um em vídeos. Está sendo maravilhoso. E dia do amor ela não vai passar sozinha. Ela vai passar com o Rian. Que maravilha. Tem jeito melhor do que passar com o Boy? Não tem. Gente, a gente não pode nem responder nem nada. Ah, eu já estudei tendências. As tendências do momento são jardinagem, infantil, treinamento de animais e vlog inspirador. Já que ela está inspirada, eu tenho um vlog inspirador aqui. Deixa eu adicionar efeitos e vamos enviar logo. Adicionar transições. Porque daí a gente fica livre e viaja. Vem, Scarlet, acelera aí. Já mudou de roupa? Estava tão bonitinha com aquela roupa. Eu vou voltar para aquela roupa. Cadê? Scarlet tem muitos modelitos. Vai ser esse. É a roupa de calor. Eu espero que Brindleton Bay esteja agradável, né? Nem toda transição é interessante. Agora o vídeo está pior do que antes. Que saco. Já que ela precisa tirar fotos de impressões de novo. Eu vou aqui. Fotografar impressão. Fotografar impressão. Fotografar impressão. Impressão do estúdio dela, né? Aqui, deixa eu ver se dá para clicar e fazer alguma coisa. O que estragou? Ah, o negocinho do som estragou. Substituir. É baratinho? Depois a gente vai enviar o vídeo. Vem aqui. Vogue inspirador. Vamos enviar. E lembrando, hein, que nesse domingo é a primeira premiação de Scarlet. Vamos ver se ela ganha o prêmio ou não, né? Ela está para clicar e adora por quê? Preparando-se para o romance. O lalá. Amanhã é o dia do romance. Scarlet tem alguém especial para passar o dia? Sim, ela tem. O vídeo já foi enviado. Tem como responder comentários? Não tem. Então vamos viajar para Brindleton Bay e adotar um animalzinho. Ah, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço. Levar o drone. Então, bora viajar. Scarlet acabou de chegar em Brindleton Bay. Eu coloquei para ela vir para o ponto de gatos, que fica bem nessa casa aqui, bem no pier, tá vendo? Gente, eu amo esse local. É muito bonito. Brindleton Bay e Samy Shuno são minhas duas cidades favoritas. E aqui, como é ponto de encontro de gato, já tem vários gatinhos aqui. Quem é você? Filhote Bartolomeu. Tem dono, porque se fosse sem dono, ia estar escrito. Todos esses daqui tem dono. Não tem problema. A gente vai encontrar um que não tenha dono. E olha que coisa mais linda, gente. Com guarda-chuva, tá? O guarda-chuva está meio bugado, que está parecendo que está dentro do cabelo dela. Mas tão linda. E aqui está chovendo, né? Está chovendo e está agradável. Já vou dar uma volta aqui. Para poder ver se tem algum gatinho. Vem aqui, Scarlet. Por enquanto, senta aqui. Já que eu não estou encontrando gatos. Mas a gente vai achar. Sempre tem um gato perdido. Por aqui, nessa partezinha. Não é possível que a gente não vai encontrar logo agora, quando a gente quer, né? Tudo é possível. Uma hora chega. Ah, esses gatinhos são tudo daquela Catarina Lince, se eu não me engano, que mora nesta casa. Eu já ia roubar um gato dela para cuidar. Se ela der mole, a gente leva um dela. Gente, não tem gato. Tadinha, Scarlet, sozinha na chuva. Ela vai falar com alguém, ó. Apresentação amigável. Com algum gato. Mas cadê esse gato que ela quer se apresentar? Vocês estão vendo? Sozinha, ela está pensando a apresentação amigável. Mas eu nem sei onde está esse gato. Como isso é possível? Gato. Cara, toda vez que eu venho aqui, até no outro episódio, até no desafio dos sete bebês, tinha gato perdido por aqui. E hoje eu não estou encontrando. Só porque eu quero adotar um. Não é possível, é tudo do contra. Olha, Scarlet já se tornou amiga do Bartolomeu. Mas Bartolomeu tem dono. Cara, eu quero adotar um gato. Gente, vou procurar algum gato por aqui e depois eu volto. Voltei, foi muito rápido. Olha isso. Maxi, adulto e não tem dono. Vem, Maxi. Apresentação amigável. Vai, Scarlet. Não deixe o Maxi embora. Isso. Foi o único gato que eu achei. Vamos ver se eles se dão bem. Ele é tudo malhadinho. Calma aí, volta aqui. Volta aqui. Pelo menos ele aceitou a apresentação. Afagar. Elogiar. Dá petisco porque a gente ganha pela barriguinha. E oferece amizade. Vai lá no Maxi. E adorei ele se chamar Maxi. Vai. Seja um amigo. Meu Deus, tem outro gato aqui. Leão. Ai, gente. Eu quero adotar os dois. Só porque agora achei um, agora tem outro. O Maxi e o Leão. Scarlet, você está olhando para o céu, mas o gato está aqui no chão, tá? Olha isso, gente. O Leão. Ele é muito fofo, cara. Vem aqui. Acorda, Leão. E por que esse gatinho não entra em casa? Será que ele não sabe entrar porque ele é filhote? Não sei. Eu vou pegar ele no colo, gente. E colocar ele aqui. Vou ajudar ele a entrar em casa. Acordou, Leão? Tá, calma aí que ela vai pegar esse pequenininho aqui que não consegue subir a escada no colo. E vai fazer uma apresentação amigável para o Leão que também não tem dono. Ai, gente. Olha aqui. Esse cotuquinho. Ele tem os olhinhos diferentes. Vem aqui. Coloca o Bartolomeu aqui na porta. Porque ele não sabe subir a escada, eu acho. Porque ele está na chuva, coitado. Vai dar comida para o Leão, Scarlet. Vai, Scarlet. Pega o Bartolomeu. E o Leão sumiu. Não tem problema. Porque agora que a gente conhece eles, dá para chamar pelo lote. Olha aqui que coisa mais fofa. Gente, olha isso. O Bartolomeu, se ele não tivesse dono, ia ser ele que eu ia pegar. Vai, Scarlet. Faz uma boa ação. Coloca o Bartolomeu na porta de casa. Fora da chuva. Isso. Pronto. E agora a gente vai para casa e vai chamar o Leão. Oh, meu Deus. Aqui, o Bartolomeu. Tchau, Bartô. Bebezinho. Pelo menos ele já está em casa, né? Chegamos em casa. Aqui não está chovendo. Está muito agradável. Esse é o Leão, macho e adulto. E esse é o Max. Gente, se eu adotar dois, vai dar mais trabalhinho. Se eu adotar um, vai ser um pouquinho melhor. Por enquanto, já que o Max foi o primeiro gatinho que eu achei, a preferência é dele. Então, vou chamar o Max aqui e vou fazer tudo o que é possível para adotar esse gato. A gente liga para o gato vir. Isso é normal? Talvez. Vai. O Max está vindo. O Max vai chegar logo. Cadê o gato? Cadê o futuro filho da Scarlet? Ele está aqui? É ele? Gente, ele é da cor do asfalto. Vem aqui. Elogiar a Scarlet que a gente vai sair daqui com um gato. Ele nem sabe como ele veio parar aqui. Coitado. Conhecer. Elogiar. Afagar. Vamos aqui. Mas o que é? O que eu falei? Afagando o Max. Dar petisco. Vamos ser bem amiguinhas até o ponto de a gente conseguir adotar ele. Olha, o Max é espírito livre. Vamos conhecer mais um pouquinho dele. Conhecer. Para saber como é o nosso futuro filho. Elogiar. Oferecer. Ele é esperto. É espírito livre. E mais o que? O que foi? Ele está triste? Ele não quer mais perguntas? Eu acho que ele não quer mais perguntas. Viu que ficou uma interrogação? O que você quer, garoto? Ele é arredio. Pega no colo. Gente, eu quero adotar essa criança. O Max. Ah tá. Eu já estava confundindo o Max com o Bartolomeu. E olha quem está passando aqui. Quem viu os primeiros episódios de Scarlet sabe quem é esta aqui. Se você sabe, pode deixar nos comentários. E ela sumiu. Deve ser fantasma. Mentira. Ela mora aqui do lado. Já está brincando com o apontador do Lazy. Mas eu não consigo adotar essa criança. Gente, já fiz de um tudo. Mas simplesmente eu não consigo adotar essa criança. Olha que coisa mais linda, gente. É muito bebê. Gente, eu não consigo adotar esse gato. Eles já estão com nível muito alto de amizade. Mas mesmo assim eu não consigo adotar. O Max já é nosso praticamente? Deve ser. Agora eu quero que ele fique aqui. Se ele subir, eu volto com ele aqui para casa. Deixa eu ver mais o que. Publicar atualizações. Responder comentários. E vou ligar para o Rian. Porque a gente não bate papo. E vamos ver se a gente consegue chegar à estrela de número 3. Vem aqui carreira. Escrever blog de moda. Que no caso é do trabalho dela. Compartilhar imagem. E vamos atualizar status. Conte que você adotou um gato. Adotou em termos, né? Porque eu não sei o que fazer com o Bart... Se esmei que é Bartolomeu, gente. Com o Max. E o Bartolomeu quase que a gente roubou o gato da menina de Bridgeton Bay. Quase. Foi por muito pouco. O Max está aqui ainda ou sumiu? Convidar para o lote atual. Vou chamar ele de novo. Gente, eu preciso que esse gato seja meu. Se eu não conseguir de método tradicional. Eu vou colocar um cheat para ele entrar na minha família. Porque eu quero ele. Eu fui em Bridgeton Bay para adotar um gato. E eu não estou conseguindo clicar na opção de adotar. Porque não aparece para mim. Sentimentos feupudos. Ela está amando isso. Amando, amando. Ela amou ele, né? Ele amou ela. Vai. Deixa só para finalizar aqui. Ver se ela consegue chegar na terceira estrela. Falta pouquinho? Falta pouquíssimo. Ela tem mais de 8 mil seguidores. Vem aqui na rede social de novo. Atualizar status. Vamos fazer uns stories. Vamos porque é bom. E deixa eu ver se tem mais alguma foto para a gente postar. A gente postou tudo, né? Todas as fotos já foram postadas. Tira uma selfie, Scar. E aí a gente posta. Pronto. E tem mais alguma coisa para fazer aqui online, né? Só estudar tendências. Vou enviar um vídeo. Vê inventário. A gente fez uma resenha de brinquedo só por fazer. E aqui eu posso enviar. Já vou enviar esse vídeo que está editado. E esse aqui também que já foi editado. Vou mandar esses dois. Que talvez a gente consiga a nossa terceira estrela. Vamos ver, né? Se a gente consegue ou não. E uma fotinho. Bem desse escritório. E esse cabelo bem topetudo. Pronto. Vai Scar. Mas vender para fama ou enviar? Vou enviar para o seu Instagram. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ai, gente. Pronto. Enviar. Cadê? Mais fama. Olha quem está dormindo aqui, gente. O Max. Que bebê. Só que ele ainda não está na nossa família. Deixa eu acordar ele. E pela última vez tentar adotá-lo. Deixa eu só pausar aqui. Amigável. Chamar para o braço. Escovar. Vai lá escovar ele. Enquanto eu penso. Por que não está aparecendo para a gente. Adotar ele. Já está subindo na bancada. Seu safado. E você não está na nossa família ainda. Por qual motivo? Eu vou colocar ele na nossa família. Pronto. Oficialmente o Max é o nosso bebezinho felino. E vamos só postar no Instagram essa história de que a gente acabou de adotar um bebezinho felino. Um Max. A gente fez uma boa ação. Deixa eu só ligar o vlog aqui. Ah, está aqui com a gente. Quando não está com a gente, eu procuro. Ai, totalmente do contra. E se você não deixou seu like, a hora é agora, hein? Vamos iniciar a transmissão ou gravação? Vou gravar. Iniciar a gravação. O que aconteceu? Obsessões de animais. Como todos os animais, Max pode ficar inexplicavelmente obcecado por coisas que existem na casa. Fique de olho nos seus companheiros peludos para descobrir os interesses deles. Ok. Mais uma imagem. Ela está postando várias histórias no Instagram. Vem brincar com ele. Gente, ela precisa ensinar para ele que não é para poder subir nas coisas. Vamos elogiar ele. Ele quer dormir, a gente não deixa. E não conseguimos chegar ainda na terceira estrela. Mas falta pouquíssimo. Vocês estão vendo, né? Falta pouquíssimo. Vou encerrando esse episódio por aqui. Porque esse episódio foi dedicado inteiramente à nossa boa ação de adotar um animalzinho sem dono. Espero que vocês tenham gostado. Clica muito nesse gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E um beijo. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti